Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de eFootball, mais um vídeo aqui da Copa do Mundo Galera, hoje a gente começa aí os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo aqui no canal Vou fazer todos os jogos aqui no eFootball do mata-mata da Copa do Mundo Os jogos vão sair duas horas antes aí mais ou menos, tá galera? Dos jogos reais aí Então hoje nós começamos aqui com Estados Unidos e Holanda e curiosamente aqui a Konami acertou que os Estados Unidos passaria e enfrentaria a Holanda Galera, então eu tô aqui dentro da própria Copa do Mundo do jogo, né? Nós vamos fazer esse duelo por aqui Na Copa do Mundo do canal, a Holanda foi eliminada na fase de grupo, né? Mas nas simulações da Copa, a Holanda volta por aqui e nós temos aqui galera a mesma tática usada pela Holanda no último jogo dela na Copa, né? Então a tática é essa, né? A formação é essa Tem ótimos jogadores aqui no banco de reserva, mas vou respeitar aí o Van Gaal, né galera? Vou pôr a mesma tática que ele aqui e vamos lá, né? Confronto aqui no nível lenda, pessoal Vamos pra treta aí contra os Estados Unidos Eu espero que a Holanda passe, né? Apesar de que eu tô achando essa seleção holandesa terrível, né? Eu acho que é uma das piores seleções da Holanda que eu vi jogando nos últimos tempos aí, galera Muito ruim o time A geração holandesa não é boa, né pessoal? Acho que, pelo menos na parte ofensiva, a Holanda não tem grandes jogadores mais Só tem um Depay ali, tem esse Gakpo agora que tá levando o time nas costas, mas Pra quem já teve Bergkamp, Van Piers, Robben e tudo mais A seleção holandesa é... Essa seleção é pra lá de ruim, galera Vamos lá Vamos pra treta Tá aí os Estados Unidos Com certeza, né? A Holanda é a favorita aqui, né galera? Tem nem o que negar Vou torcer Sempre torço pra Holanda em Copa do Mundo É uma das 3, 4 seleções que eu mais torço em Copa, galera O time da Holanda Sempre gostei, mas Nessa Copa aqui, eu acho que a hora que a Holanda pegar uma seleção Uma seleção braba aí, vai tomar um varejo, cara Não sei, só se o time encaixar, né? Só se o time Desabrochar aí e começar a jogar muito bem, né? Vamos lá Vamos ouvir o hino aí, galera Se é que vai ter, né? Ali a torcida Hino da Holanda Hino da Holanda Hino da Holanda Esperando por Phil Parabéns, Konami Trabalho primoroso aí da Konami, ó É uma vez developsei Bom, vamos ver o que que vira né galera Esse time dos Estados Unidos aí Vai contar com certeza com a ajuda do Nível Lenda Pra triplicar a sua capacidade Vamos lá A Holanda tem Gakpo Que tá fazendo uma Copa do Mundo incrível Uns destaques aí da Copa galera Já começa a Holanda aqui Roubando bola Tá aí o Blind Que já começa perdendo bola ali o Blind Olha a chegada dos Estados Unidos Tira ali Cup Miners Vai jogando a Holanda aqui com o Danfres Tocou Danfres Depay Vai no passe Gakpo Tentei devolver ali com o Klasen Cara eu não entendi até hoje galera O que que viram nesse Klasen viu Não sei Sinceramente Olha a chegada aqui Tenta roubar a bola ali Tenta dar uma beliscada ali O Gakpo Tá ali o Depay no ataque também Timber Chega junto aqui na marcação Timber recupera Copa do Mundo É sangue no olho agora Mata-mata Tá ali o Gakpo Tentou jogar do Gakpo Toca a bola ali Depay Vem que vem Vem que vem a Holanda Tá jogando atrás ali o time Dos Estados Unidos Que só tá fechado ali pro contra-ataque Bola sai aqui O Cup Miners faz a marcação E o De Jong Distribui o jogo aqui No meio campo da Holanda E o Blinde né O Blinde Sem comentários né galera Ainda se estivesse jogando de zagueiro né Mas o Blinde de ala é brincadeira né Não sei Não sei o que o Vangal tem na cabeça Que tem hora cara Loucão loucão né Vamos que vamos Toca ali atrás 15 minutos Em primeiro tempo Esse Kumasa aí Eu não sei se é o Pulisic Eu não sei quem é que é Tá galera Mas todo mundo aí nos Estados Unidos Ninguém existe Toca a bola Gakpo Vem pra cima ali Tá ali o Blinde Subiu o Blinde Defesaça do goleiro Já começa defendendo ali O goleiro dos Estados Unidos Tava ali o Klassem Pra quase Calar a minha boca Não meu filho Escanteio não né O De Jong aqui Pra bater escanteio Vai pro escanteio ali A Holanda com o De Jong Bateu o De Jong A cabeçada ali Do Danfres Dezoito minutos Dezoito minutos Empatar aqui é Prorrogação e pênalti galera E eu to disputando a Copa Pela ordem Com todas as seleções Então Eu até agora Nem passei das oitavas de final Que eu nem cheguei a disputar nenhuma Só vamos ter mata-mata No canal agora Tanto na Copa E das simulações Quanto na Copa do Mundo Com as seleções Que eu to fazendo também Eu tentando chegar ali E vem Os Estados Unidos Toca ali atrás Sem muita pressa Danfres Toca atrás Ah meu filho Vamos lá Vem no passe Tá ali o Comas Van Dijk Toca ali o goleirão holandês Timber Vem no toque com Ake Engraçado é o delície No banco né Não sei se ele tá machucado O que que tá acontecendo Mas Acho que o delície É melhor que esse Ake Né galera Não que o Ake Seja ruim de bola Mas Sei lá As coisas que a gente Não entende não Vem ali os Estados Unidos Sai tocando Ake Van Dijk Faz a cobertura aqui Certinho Van Dijk Toca aqui Blind Glacen Consegue o passe Depay Tentou tocar ali O Depay Errou Um trampo danado Pra Holanda trabalhar a bola E acaba errando ali O Depay Sai no contra-ataque Aqui o time dos Estados Unidos Passou reto ali O Timber De Jong Ih rapaz Tocou errado o De Jong Também Primeiro passe aqui Não Errou pra fora Eu de verdade galera Eu acho que tática de 3 zagueiros Nesse jogo aqui Não funciona Pra mim não funciona Porque É um jogo que a gente Não pode regular A altura da linha De zaga Nem a compactação Aqui Do time Então é complicado Cara Fica um negócio exposto Mesmo Tanto é que Eu nem consegui Passar da fase de grupo Com essa Holanda Pela dificuldade Desse time exposto Toda hora Olha a chegada aqui E agora vai 1 a 0 Pra Holanda Não tá impedido não Tava nada Filhão Gakipo 1 a 0 Aqui pra Holanda Em cima dos Estados Unidos O que deu esse lançamento Aí Foi o Depay Ou foi o Depay Foi o Sudamfres Deixa eu ver ele de novo Olha o lançamento É Acho que foi o Dunfres Não foi o Depay Não Tá ali o Dunfres Belo cruzamento Hein galera Pois no pé Do Gakipo Ali 1 a 0 Pra Holanda Sai tocando aqui Estados Unidos Lançamento longo Com massa Chega junto No pé Toca ali com a K 41 minutos Primeiro tempo Vai dando Holanda Tá ali o Dunfres Tocou de novo Falta em cima do Depay Tá tocando rápido aqui Depay O Klasen Parece que joga em câmera lenta Olha como tá exposto O time da Holanda Galera Vai vendo Olha aí Tem banana toda Aqui atrás Porque é pra jogar Com 3 zagueiros Galera Pera aí Lá vem Estados Unidos Olha o perigo Tira a bola daqui Pra jogar com 3 zagueiros Galera Você tem que fazer um Um esquema de tática Que primeiramente Que você consegue Proteger o time Sem a bola Então você tem que fazer Uma formação Onde o time Não suba Igual um maluco Quando tem a posse de bola Você tem que sempre Deixar Já que é 3 zagueiros Deixar os 3 posicionados Ali atrás Pelo menos Eu sempre fiz isso No PES No PES 21 No esquema Protegido Porque é uma Uma tática excelente Jogar com 3 zagueiros Você fica com um time Muito forte no meio campo Você fica com os alas ali Virando quase uns ponta Muito jogo pela lateral Muito toque rápido Pelo meio Só que em contrapartida Você tem que ter Volante que guarda posição Você tem que ter um time Que não fica tão espaçado Um jogador do outro Você tem que ter um time Fechadinho E aí meu amigo Aqui no eFootball Vocês sabem como é que é Não tem nada Para configurar Regular nada Você põe a tática E vai Fecha o olho E vai Então fica difícil Olha a chegada Aqui de novo Chega os Estados Unidos Vai sair para o jogo Vem cheirando Enxofre ali Os Estados Unidos Toca ali Com a K Olha o passe de 1-2 Saiu errado Aqui na marcação Desarma ali O Ake de novo Desarmou outra vez Vai que vai A Holanda Tocou Dentro da jogada Não consegue segurar a bola Ali o Gaku Tira a bola aqui De novo O Ake De Jong Vai subindo aqui De Jong Tocou no Depay Ai Não Que desarme Ali do cara Mano Chega junto ali O Van Dijk Deu a falta O juizão Aquela faltinha Sem vergonha Né galera Que o jogador Chega um pouco atrasado Vai bater ali Os Estados Unidos Tem que tomar cuidado Aqui a Holanda Lançamento Para dentro da área Tira ali o Van Dijk A bola sobra Lá vem Os Estados Unidos Espelas Explode a bola Na trave Nossa cara Olha Nem sei Quem que diz Eu sei que o goleiro Tava mais perdido Que a Mendoim Boca de Banguela Meu amigo Tava todo louco Ali o juizão O goleirão E vamos lá Gaku Ali o Depay Vai levando o Depay Oh meu Deus do céu Tentou achar o passe Ali o Depay Olha como fica Desprotegido o time Aqui no meio campo Galera Jogadores do outro time Tem Tem um Um alqueire ali Quase Para caminhar Com a bola No meio campo Porque o time Não fecha É muito escancarado Toca a bola Kupi Miners Vai levando Kupi Miners Tocou ali no Gakpo Passou o Gakpo Não consegue ganhar Do zagueiro Lançamento longo Toca a bola aqui Danfres Nossa Pois ali Van Dijk na fogueira Lá vem Estados Unidos De novo Tira essa bola Meu Deus Tira essa bola Cara Eu não sei Eu não sei Por que Que demora Tanto Deu pênalti O juiz Velho Olha Mas Meu Deus O que aconteceu Aconteceu Cara Aconteceu nada Vai bater O pênalti Ali Acho que é O policia Que empata o jogo Pelo amor De Deus Mano Que absurdo Isso daí Cara Porra Velho Pelo amor De Deus Mano Que é o único Que fiz pênalti Isso daí Cara O cara Enroscou Sozinho Empata o jogo Estados Unidos Impressionante Velho Olha a chegada Aqui da Holanda De novo Na cara Do gol Vai Holanda Chupa Konami Chupa Essa uva Konami Dois A um Depai Põe a Holanda Na frente Porra Velho Umas coisas Que a gente Não consegue Controlar Não dá Pra entender Mano Olha a jogada Da Holanda Klasen Dá um passe Muito bom Ali pro Depai Tá louco Meu Dois a um Por enquanto Vamos lá Tudo aberto Esse time da Holanda Olha Olha Fica encarado Cara Tira 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 aí A bola Meu Deus Tira a bola Daí Velho Tudo pra frente Ali a Holanda Puto Sou obrigado A recuar Não é possível Isso Olha Lançamento Aqui Loper Fica com ela 72 minutos Toca a bola Toca a bola Aqui a Holanda Tirando que já cansou Todo mundo Olha Lá Vem Estados Unidos De novo Toca lá A blinde Onde que esse cara Onde que esse cara Arrumou com blindeala Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima O Gakpo Aí ó Derrubou eu Mano Derrubou Chegou junto Nas pernas Ali do Gakpo O Juizão Deixou rolar Velho Leon Tira A bola ali O Ake Tirou bonito Toca a bola Classen Sanfres Tá morrendo O time da Holanda Depay Ah não Tocou curto demais Ali o Depay Cara Nossa senhora Galera Olha no mapinha Mano O cara sozinho Agora que o blinde Chegou lá do outro lado Demora O blinde Tá jogando em câmera lenta Vai levando ali o De Jong Toca a bola Blind Chega o blinde Tenta o passe Vai chegando aos 90 minutos de jogo Aqui O duelo contra os Estados Unidos Pelo menos aqui no canal Tá passando a Holanda Né galera Ali o blinde de novo Cruzamento Sai de soco ali o goleiro Toca a bola aqui Os Estados Unidos Good win Bola ali com o Lyon Saiu com o boleiro E fechou tudo Aqui no segundo tempo Foi o Ake Ali do lado esquerdo Jogou muito Número 4 Tá ali o blinde Tenta o passe aqui de novo Número 23 Tira a bola o Timber E lá vem o Danfres Depois pra correr ali o Danfres Vem ali o Depay Olha o Danfres O passe de novo Chega a Holanda Chutou Defende o goleiro Três minutos de acréscimo Cuidado Não deixa essa bola ir pra lá não Fih Segura Cruzamento aqui do blinde De novo Pra fora Deu a falta o juiz No cartão amarelo Ali o juizão Em cima do blinde Vai bater ali o cruzamento O blinde Bateu a falta Tenta chegar de cabeça ali o Gaku Lá vem a Holanda de novo Chutou O Cupminers Vai terminando o jogo aqui no canal Vai dando Holanda Nas quartas de final Acabou Conseguimos galera Num sufoquinho danado Puta merda velho Essa tática da Holanda É muito frágil Tá louco Faz ali a vitória O Cupminers Também jogou muito bem O time da Holanda Deu conta do recado Eu acho que também Passa dos Estados Unidos Hoje Não vejo ali Os americanos Conseguindo Dar uma canseira Na Holanda Mas Tem que se cuidar A Holanda Porque o time Não é nada maravilhoso Tá lá Cumprimento a torcida Uma beleza Tá ali o Gaku Melhor em campo Pelo menos Nisso eu acertei O Gaku Pelo menos Realmente Vem fazer uma grande copa Aí galera Passamos Deixa eu ver Que prêmio Que eu vou ganhar De chegar nas quartas de final Né Vamos ver Ó Ganhei 160 mil GP Maravilha Vamos ver O que é que a Holanda Acha Que a Vamos ver O que é que a Konami Acha que a Holanda Pega Nas quartas de final Galera É Meu amigo A Konami Tá achando Que pega A Argentina Eu também acho Tá aí galera Ó o cruzamento da Holanda Aqui Com Nas quartas de final Konami chuta Que dá esses dois Vamos ver o que que rola Agradeço Todo mundo que acompanhou Hoje ainda rola Galera O outro jogo Aí Das oitavas de final Aqui no canal Fiquem ligados Um abração a todos E vida longa Ao footrock Valeu Fui